Qualquer vítima de acidente com veículo que tenha motor tem direito ao seguro DPVAT. Isso vale para ônibus, caminhão, automóvel ou motocicleta. E até para o pedestre que tenha sido atingido por um desses veículos. Machucou ou morreu, tem direito. Se houve morte no acidente, tem direito ao seguro um parente mais próximo. Em caso de lesão ou invalidez, a própria vítima é que recebe o benefício. E há uma tabela estabelecida em lei para cada caso. Havendo morte, a indenização é de R$ 13.500. Invalidez total também pode chegar a R$ 13.500. Para lesões menores, há uma escala que começa em R$ 135. E o reembolso de despesas médicas pode chegar a R$ 2.700. Em 2018... Efetuar os pagamentos. Infelizmente, eles são emitidos por vários players. Como médicos, como hospitais, delegacias, IMLs. E não estou aqui dizendo que cada um desses órgãos ou cada uma dessas pessoas físicas ou jurídicas sempre vão emitir documentos falsos. Mas infelizmente nós temos sim essa realidade. A polícia de Goiás investiga um grande esquema de falcatruas envolvendo médicos, clínicas e hospitais. A suspeita é que eles emitiam laudos de mortes e lesões em nome de pessoas que não sofreram acidentes. Outra fonte de fraude são atravessadores que se oferecem para ajudar as vítimas a receber o seguro. Isso não é ilegal. Mas na melhor das hipóteses, o despachante vai cobrar pelo serviço. É possível que a pessoa dê entrada através do site da seguradora, nos postos de atendimento e até através de um app que é disponibilizado pela seguradora líder. Ela não precisa de um terceiro para dar entrada, mas também não é ilegal. Porque a lei prevê essa possibilidade de pagamento através de procuração. Mas na verdade, se ela faz isso diretamente, ela recebe o valor total sem ter que repassar algum percentual para essa pessoa que vai ajudá-la na documentação.